Oi gente, bom dia! Tudo bem com vocês? Por aqui tudo ótimo, graças a Deus! Hoje vamos aprontar, como vocês viram aí pelo título do vídeo, vamos fazer uma mesa. Já tinha um tempinho que a gente estava com esses planos e hoje vamos executar. Ganhamos uma pedra, é mármore amor? É mármore, mármore Carrara. Uma pedra de mármore Carrara. Ela é do tamanho de uma mesa. Ganhamos do vizinho aqui da frente e o Marquinhos teve essa ideia de fazer essa mesa. Então vamos comprar o material para fazer os pés da mesa. Eu espero que dê certo, eu acho que vai dar certo. Pelo jeito vai ficar muito bonita a pedra da mesa, né? A pedra, na verdade, que vamos fazer a mesa, ela é branca com os rajados cinza escuro com preto. Nossa, vai ficar lindo demais. Aí vamos fazer o pé preto, vocês vão acompanhar aí ao decorrer do vídeo. E eu espero que vocês gostem de acompanhar tudo. Vou levar vocês lá na loja, comprando o material. Vamos lá embaixo agora, porque a pedra que está lá na garagem. Mide certinho, vê o que vamos precisar comprar no material para estar fazendo essa mesa. E eu espero que vocês gostem aí de acompanhar. Chegamos aqui na loja. O Marquinhos vai ver qual é a madeira que vai usar para fazer o pé da mesa. Não pode ser fina, tem que ser grossa para sustentar o peso da mesa. Tem que ser assim, porque a pedra que eu fui lá ver na garagem é bem pesada. Eu nem mostrei lá para vocês, porque estava muito escuro. Aí o Marquinhos vai levar lá para cima, aí eu mostro tudo que fica melhor para mostrar. Tá oito aí? Teria que ser quantas dessas? Duas? Sim, sim. Ah, não, mas essa aqui é mais fina. Essa aqui, olha, é mais larga, mas ela é mais fina. É que ele vai fazer estilo industrial. A tinta já temos em casa para pintar, que vamos pintar de preto. Essa daqui pode ser assim, e essa daqui assim pode ser em volta da tela todinha, porque o selo é a mesma chissura, ó. Então pode ficar assim, ó. E essa aqui mais fina está R$ 5,99, essa. E a mais grossa está R$ 8,99. Aí eu já estava pegando aqui as madeiras, e eu vi esse lado aqui, que tem madeira iguais, aquela desse lado aqui, ó. Só que essa aqui não está lixada, a única diferença é que ela está bruta, tem que lixar. E ela é bem mais barata, bem mais barata. A que está ali por R$ 8,99 está aqui por R$ 3,49. E lixar, a gente mesmo lixa. Tem lixa lá em casa, a gente vai lixando. Como vamos pintar de preto, não precisa ser uma madeira clara, todas da mesma cor. Música Música Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal E não está difícil de lixar não Rapidinho Eu consegui chegar nesse acabamento Agora só falta mais um pé Desse tamanho Enquanto ele está cortando eu estou já lixando para adiantar E aí 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 Terminamos de lixar E aí E aí Vai colocar dois parafusos? Aí tá aqui, ó O furo Aí tá aqui, ó 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 Se inscreva no canal 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 Ele colocou essas duas aqui Essas não dá pra ver Então não vamos pintar essa parte Que não dá pra ver Só vamos pintar mesmo A parte que dá pra ver E esses furos do parafuso Eu vou passar essa massa aqui Pra tampar Esses furinhos do parafuso Depois vai pintar E não vai dar nem pra ver E não vai dar nem pra ver Os furos Aí tu tá cortando em 45 né E como não tem maquita É tudo no serrote E dói o braço Meu braço tá dando de tanto lixar Ele marca ali com o lápis Onde vai precisar cortar E depois é só Vim com a serrinha Se tiver maquita ou tico-tico Melhor ainda Facilita o trabalho E não cansa tanto E aí Eu vou passar essa massa E você vai passar E aí Ei Eu sei E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 cadeiras, ela é mais barata do que aquela outra que a gente tava pensando em colocar. Porque a gente tava pensando em colocar outro modelo de cadeira. E ela sai mais carinha. Ela tá 300 euros, eu acho, as seis cadeiras. E essa, as seis cadeiras, eu acho que é 100 euros. Não, as oito. Não, as seis, aí teria que comprar mais duas por fora. Ah, é isso. Essa eu acho que é 100 euros. As seis. Mas aí a gente só iria precisar comprar quatro. Porque na cozinha, na cozinha eu vou deixar com quatro. Porque ela tá fechada. É, aí iria sobrar duas, a gente só iria precisar comprar quatro. Então vai sair menos de 100 euros. Vamos sair no lucro. E essa pedra é muito linda. Olha. Depois eu vou passar alguma coisa pra dar brilho, que eu passei detergente mesmo, pra limpar, né? Tirar a poeira. Gostei. Agora eu vou limpar aqui a sala, pra voltar com o resultado final, mostrando toda a sala arrumadinha. Porque tá bagunçado. A gente só arrumou esse lado. Esse lado aqui, ó, tá dessa situação. Tchau. 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 a gente vai deixar ela lá no sótão pra quando a gente for fazer churrasco ter essa mesa pra colocar carne, a gente sempre coloca no batente ali na varanda então vamos deixar essa mesa pra fazer isso e por enquanto, enquanto eu não compro cadeira pra colocar aqui na sala a gente vai ficar usando essa cadeira aqui nessa mesa aqui, então agora eu vou tomar um banho pra gente jantar hoje a janta é por conta das meninas, elas vão fazer estrogonofe hoje vai ter aquele estrogonofe eu já vou finalizar esse vídeo eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar beijos, fique com Deus, amanhã eu volto pra mostrar lá na cozinha a mesa de vidro lá e ver como vai ficar se vai dar certo ou não então tchau tchau gente, até amanhã e aí e aí e aí